Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Vocês pensaram aí que eu ia continuar com a música? Não! Foi só pra tentar fazer uma abertura mais diferente aqui O que vocês acharam aí? Ficou ó, uma bosta! Bom, brincadeiras a partes Então acho que todos vocês estão sabendo aí galera Dessa repercussão aí, né? De um show, né? Onde Gustavo Lima ia fazendo uma cidade lá Lá em Minas Gerais, né? Numa cidade chamada Mato Dentro Onde era uma cidade bem pequenininha Que tinha ali em média A cidade tem em média de 17 mil habitantes Mais ou menos E um show avaliado aí em mais de um milhão de reais E na quebra do contrato Ele ainda acabou ficando, né? A banda ficou, a empresa ficou com 600 mil reais Segundo os noticiários, né? E aí o Gustavo Lima recebeu um aperto Um arrosto desgraçado aí Da imprensa, da galera, todo mundo aí Deu em cima dele E ele até então tava calado E todo mundo tava cobrando uma posição do Gustavo Lima, né? E quando foi ontem ele resolveu fazer uma live aí Se desabafar aí Até se emocionou Chorou um pouco na live e tal E tá o maior bafafar esse negócio aí O maior babado aí na internet Rolando aí Muita gente culpando o Gustavo Lima E muita gente fazendo confusão com as coisas Ou não está entendendo Não entende das coisas Ou finge não entender, né? Do que se diz a lei Rouanet, né? Muita gente tá dizendo Que o Gustavo Lima também tá mamando aí na lei Rouanet O povo é brincadeira, cara Nada a ver uma coisa com a outra Quem contratou o Gustavo Lima Até então Que se tem apurado, na verdade É que foi a prefeitura que contratou o Gustavo Lima Então assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mano Lei Rouanet é quando você Pega o dinheiro público Mete a mão no dinheiro público Pra poder você realizar o evento E aí é o contrário Foi a prefeitura, né? A cidade, a prefeitura que contratou o Gustavo Lima Então não tem nada a ver uma coisa com a outra Não tem nada a ver A questão de lei Rouanet E o Gustavo Lima deixa bem claro aí na live Eu achei bastante interessante O posicionamento dele Num trecho que ele fala o seguinte Que o show dele é X Então assim Independentemente que seja No evento privado Ou que seja Pra prefeitura Independentemente de quem seja O valor dele não muda O valor é X Então independentemente De que seja um evento privado Ou público, né? E isso aí eu achei bastante interessante, né? Essa afirmada que ele deu aí Que parece que Pelo que algumas pessoas querem É que tipo assim Quando o Gustavo Lima foi contratado Pra tocar nessa tal cidade Ele acha que o povo queria sim O Gustavo Lima olhasse Fizesse toda uma análise Na cidade Quantos habitantes Que tem na cidade aí X Eu não tô aqui passando Pando ninguém, certo? Mas eu acho que algumas pessoas Queriam que o Gustavo Lima Fizesse isso Quantos Fizessem uma análise em geral Fizessem um check-up Quantas pessoas tem na cidade Quantos mil habitantes É X Ah, como é que é A infraestrutura dessa cidade Como é que é o saneamento básico Como é que é isso Como é que é aquilo Ah, o negócio aqui é fraco Não sei o que A cidadezinha é pequena Ah, então eu vou fazer aí Por 100 mil Sendo que o valor do cara O show do cara Tá girando aí Em um milhão Um milhão e duzentos mil Em alguns lugares Ele consegue fechar por esse valor Agora Por esses fatos aí Que tem a cidade Você acha que o cara Deveria tocar por 100 mil 200 mil O cara tem que manter mesmo O show aí Agora que tem que ser investigado De fato É a prefeitura O prefeito Enfim A prefeitura que tem que ser investigada O porquê desse contrato milionário Poderia contratar outras bandas Mas Se que ia fazer um evento Sei lá Contratava outras bandas Outros cantores Mas Que tem um valor Do cachê mais acessível Digamos assim Pra não gastar tanto dinheiro Com uma festa Que duas horinhas ali Só pra levar uma alegria Ali pro povo ali De duas horinhas Mas enfim Vou deixar só um trechinho Aqui da fala do Gustavo Lima A gente paga as nossas contas Dois mil empregos Indiretos Indiretos Então assim Algo que eu não compactuo Tudo que eu tenho Gente Foi ralado Com muito suor Foi trabalhado Pra caramba Sabe É A minha vida É cantar Se eu tenho uma casa boa Pra mim morar Vocês podem ter certeza Saiu daqui Da minha garganta Se eu tenho um carro bom Pra me É Pra me Andar Saiu daqui Da minha garganta Se eu tenho um barco Se eu tenho um avião Ou se eu tenho Qualquer tipo de coisas Que a música me proporcionou E os meus fãs Me proporcionaram Vocês podem ter certeza Gente Tudo saiu daqui Da minha garganta Com trabalho Suor E com muita dedicação E com muita dedicação Então assim É Alguns shows Que a gente faz Como todos os artistas fazem É Pra preparar prefeituras Pra algumas festas populares Não é porque é uma prefeitura Que eu vou deixar de cobrar O meu valor Né Até porque eu tenho Conta pra pagar Eu tenho funcionário pra pagar Eu tenho Quando o boleto chega Lá no final do mês Não tem choro Não tem vela Entende? Se é dinheiro de prefeitura Que eu acho que É uma grande parte Pra Valorizar a arte Pra Valorizar Os talentos Do Brasil Não é porque a gente Faz música Que a gente não deve Às vezes Receber um valor Significativo E um valor justo Se eu custo Um Não é Pela prefeitura Que vai me pagar Meio Então assim Todos nós Damos conta pra pagar Seja Pra prefeitura Ou seja Pra Pra shows privados Eu sou um cara Que faz Pouquíssimos shows De prefeitura Sabe E quando a gente Às vezes Ainda faz Algum A gente é massacrado Como se fosse Um bandido Como se fosse Um ladrão Que estivesse roubando Dinheiro público E não é assim Gente Eu sou um trabalhador Normal Igual a todos vocês Igual a qualquer Prestador de serviço Pra um órgão público Eu vivo disso Eu me alimento Através disso Eu coloco comida Na mesa Dos meus Colaboradores Da minha família Através do meu trabalho Independente se Seja show Público Ou show Privado O meu valor É um E ele não vai mudar Entende? Então é sobre isso Às vezes geram Tantas coisas negativas Que a gente Acaba entrando Na paranoia Vocês não sabem O tanto que isso Tem me prejudicado Emocionalmente Fisicamente Nessa última semana Então eu queria Que vocês tivessem Um pouquinho mais De sensibilidade Com a gente E sobrevalorizar O nosso trabalho Que independente Seja público Ou privado Nós temos Que receber pra isso Não me peça A única coisa Que eu tenho pra vender É isso Agradeço A todos os meus fãs Por tudo que vocês Compactuam E fomentam A minha carreira Sabe? Outro assunto Também que falaram É sobre o helicóptero Do frigorífico Goiás Que Foi plotado Pelo Pelo atual Presidente da República Gente O helicóptero Não é meu É do meu sócio Então assim Ele tem a opinião Política dele E ele faz da vida dele O que ele quiser Pois é isso aí galera Como vocês viram E aí O que vocês deixam O que vocês acham Do pronunciamento Da posição Do Gustavo Lima Nem vou entrar Mais detalhes Aqui Como eu sempre falo Pra não deixar O vídeo muito longo Se inscreve no canal Deixa o like Pra fortalecer Me segue lá no Instagram O primeiro link Aqui abaixo Na descrição O que vocês acharam Deixe sua opinião Aqui abaixo Seu comentário É muito importante Qualquer novidade A gente vai estar Sempre atualizando Vocês aqui Em primeira mão Beleza Próximo vídeo De um